Bruno, vamos entrar agora num quadro, chama Ping Pong, você já conhece, eu vou te fazer algumas perguntas e você pode optar ou por uma ou por outra, tá? Vamos lá, vamos começar aqui o Ping Pong com o Bruno Perini. Bruno, o que você prefere, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Ethereum ou Solana? Só deixando bem claro, isso não quer dizer que o Bitcoin vai subir mais do que o Ether, ele pode subir mais. É uma questão de preferência, né? Sim. Então, eu vou fazer uma questão de preferência. Ethereum ou Solana? Ethereum. Mark Zuckerberg ou Elon Musk? Ah, o Elon Musk. Apesar de que, a gente tem que pensar no seguinte, quando eu falo do Elon Musk, o Elon Musk é um dos caras que mais tomou risco no mundo, talvez o cara que mais tomou risco, porque quando ele vendeu os negócios dele, o PayPal ganhou muito dinheiro, ele falou, cara, eu vou botar quase todo esse dinheiro aqui para construir carro elétrico e também para tentar montar foguetes que um dia serão usados para explorar a ação espacial e levar a gente para Marte. Então, quando você pensa nisso, a chance de dar errado era gigantesca. Era muito, muito grande. Então, seria como o cara jogar a roleta russa. Ele vai lá, bota uma munição entre os seis tambores do revólver e se ele não morrer, ele ganha um bilhão. Ele vai lá, dá um tiro na cabeça e não morre. Ele ganha um bilhão e você fala, caramba, esse cara foi visionário. Não, não é só visionário, ele também contou com um pouco de sorte. Eu não estou aqui menosprezando o que o Elon Musk fez, de maneira nenhuma. Ele é um cara incrível, eu nunca conseguia fazer o que ele fez. Só que se você pensa em possíveis desfechos do que ele fez, em realidades paralelas, ele teria que quebrar em boa parte delas. E nas que ele não está quebrado, ele virou o homem mais rico do mundo, porque ele tomou muito risco. Então, ele tem muito, muito mérito. Mas não seria uma conduta que eu diria para um jovem empreendedor adotar. Porque, ah, se adotar de 100 mil jovens empreendedores, um vai se dar muito certo. E os outros, 99, 1999 vão quebrar. Sim. Então, é bom ser mais prudente. Acho que nesse caminho da prudência, o Mark Zuckerberg, ele tem mais mérito. Ele conseguiu construir o que ele construiu com mais prudência. Legal. Seguindo aqui com o Bruno Perini, filosofia de Luiz Barsi ou Warren Buffett? Olha, o Barsi é um cara que eu admiro pra caramba. É. Mas eu vou mais no Warren Buffett por uma questão de diversificação. O Buffett pega negócios de todo o globo. Legal. São ambas feras. Ele investe em diferenças de geografias, né? E o Barsi, ele fica mais restrito ao Brasil. Eu entendo os motivos dele pra isso, né? Você vai ter mais conhecimento do que acontece aqui, por exemplo. Mas se pegar ao longo do tempo, por conta de câmbio... Então, vale a pena ter uma exposição global. Mas eu sou fã dos dois. Legal, né? Eu também. Banco do Brasil ou Bradesco? Então, eu tenho o Bradesco na minha carteira. E não tenho o Banco do Brasil. Então, Bradesco. Mas o Banco do Brasil é uma baita de uma empresa também. Sim, também gosta. Tinha a carteira dele e subiu mais do que Bradesco. Sim, eu tenho o Banco do Brasil e não tenho Bradesco. Itaú e Bradesco. Você tem Bradesco, né? Mas é que... A gente tá falando do quê? Porque se for... Ações. Se for comprar, eu prefiro o Bradesco hoje. Embora o Itaú seja um baita de um banco. Como banco, eu também concordo que o Itaú tá... E eles são muito bons de alocação de capital. Você volta pra 2008 e compraram o Unibanco, quando teve crise. Compram o Unibanco. Aí você vai pra... Banco de Boston. É... 2016. Tava reestruturando aí após impeachment, comprou a XP. Baita negócio. Aí você vai pra 2021, 22, né? Se não me engano, foi 21. Não, foi 22. Compraram a Avenue. Compraram a Avenue. Baita negócio. Você vai falar que os caras não sabem o que eles estão fazendo? Só que porque... É que o pessoal tem que entender o seguinte, né? Nem sempre a melhor empresa é a melhor ação pra você comprar. Porque tem uma questão de preço. Então, o Bradesco, eu acho que é um banco bom. Itaú, pra mim, é um banco excelente. O Bradesco é um banco bom. Que tava por um preço horrível. Sim. Aliás, um preço mega bom, porque tava precificando uma situação horrível. Que eu acho que vai passar. Então, por isso que eu tive Itaú durante muito tempo. E eu vendi Itaú pra comprar o Bradesco. Mas, na hora que o Bradesco estiver corretamente precificado, zero amores. Eu posso vender e comprar um outro banco. Claro. Seguindo aqui, banco Inter ou Nubank? Bom, o Nubank é o app que, na minha opinião, é o estado da arte. O app deles é muito, muito bom. É uma referência. Quando a gente tava montando a Grão, né? Os devs lá do grupo falaram, me dá uma referência de app. Eu falei, cara, não tem outra referência de app, a não ser o Nubank. O programa do cartão deles também, do Ultravioleta, lá. O cashback de 200% do CDI. Ainda tem a AnuCoin, que eu acho muito interessante. O Nubank é uma baita de uma empresa. Só que por ela ser uma baita de uma empresa. E todo mundo saber disso. Você pega o preço das ações, é um preço muito alto. Então, se fosse pra comprar ações, eu compraria do Banco Inter. Que também é uma ótima empresa, mas é que o Nubank é um negócio, pra mim, que é fenomenal. Só que ele é caro. Justamente porque ele é fenomenal. Sim. Entendeu? Ambos negócios são muito bons, né? E o Warren Buffett, ele comprou Nubank, né? Nossa, é. O cara é um gênio. Petrobras ou PetroRio? Essa eu vou pular, porque eu acompanho muito pouco petróleo. Mas eu não compraria Petrobras. Tá. Por conta de um risco de uma ingerência governamental. Mas é que como eu acompanho pouco, eu não tenho como dar um parecer nessa. Perfeito, Bruno. Eu iria de PetroRio porque eu não compro Petrobras, entendeu? Sim, tá certo. PetroRio subiu bastante, inclusive.